Pois muito bem, olha só, este é o canal Vôlei Brasil e aqui é um site, tá? O site canalvôleibrasil.cbv.com.br Você vai fazer uma coisa muito simples, tá? Você vai fazer aqui o login, quem já tem o cadastro, é só fazer, botar seu e-mail, sua senha, você já entra. É o que eu vou fazer agora. Mas aqui, ó, ele te dá uma opção de cadastro. Quando você não é cadastrado no site, você digita seu e-mail e aí ele vai te fazer umas perguntinhas, é tudo muito rápido, tá? E você já vai ter... Desculpa, galera. Aí você já vai ter acesso ao pacote. Então, a Terezinha Pires diz que é chuva por todo lado, em Cambuí tá chovendo também. E o primeiro set já começou com a Claudinha soltando no meio e a Carolana derrubando a primeira. Sai na frente o Dentil Praia Clube, 1x0. Posta, Sassá chegando agora, então, ele tá aproveitando os jogos aí pra poder formar sua equipe, né? Que bom saque da Emily, mergulhou a Suelen, largada da Vanessa, teve cobertura da Ana Paula. O bloqueio fecha a porta da Ruck. Vamos ver agora a Grazi aqui na entrada de rede. Defesaça da Suelen, Rineira e Claudinha na mesma bola, quarto ponto do Abel Moda. Diminui a vantagem pra dois pontos. Vai criando raízes aí no Sáquia Rineire. Grazi na recepção, é pra ela. Na entrada de rede, mais um bloqueio do Praia. Grande cobertura da Ana Paula. Grazi alivia, Tainara Cobre, Claudinha na China. Carolana toca no bloqueio, vai embora. A recepção ali, então, esse bloqueio foi muito eficiente nesse momento. Saque da Ruck, pra cima da Suelen, Liara, Carolana, bota pra baixo. Décimo sétimo ponto do Praia. Recepção tranquila, né? Levantadora, fica fácil a distribuição. Tem seis acertos e a quarta jogadora com mais aces da competição, onze. Grazi, Ana Paula na maior distância, largadinha da Giovana. Ana na cobertura, Liara levanta, Tainara, dá um tapa na bola, defendeu a Ruck. Bola na pipe com a Grazi. Caiu, não caiu não, Suelen, espetacular. Vem Giovana pra atacar, a bola toca no bloqueio. Vanessa salva, Liara, Vanessa na pipe. Bloqueio simples da Júlia, não caiu de novo. E ralia esse. China, Júlia pra definir. Mas o Praia, ligadaço, Suelen, brilhando, brilhando. Que ponto foi esse? Me explica? O time do Abel manda vôlei, precisa disso pra vir com o segundo set mais forte. Ruck. Recepção de toque da Ana. É bola pra Ariane na diagonal. Ela fecha o set. Vitória do Praia. 25 a 13 na primeira parcial. Tudo dentro do script, né? O Praia confirmando o favoritismo. Paulo Coco iniciando com a passagem. Nós que agradecemos. Vamos para o início do segundo set. Sacando a Claudinha. Giovana na recepção. Ana Paula. Largada da Grazi. Cobertura da Tainara. Claudinha com Tainara. Também larga. Sassá na cobertura. Emily levanta. Ruck tá no fundo. Não conseguiu atacar. Claudinha inverte da saída pra entrada. Vanessa Yanke na diagonal. Defendeu a Sassá. Grazi. Vem Giovana. Primeiro ponto é do Abel Moda. E começamos bem demais esse segundo set. Já com um bom rali. Sassá assumindo a recepção. Ruck amortece no bloqueio. Claudinha chegou. Vanessa de manchete. Vem a Ana na diagonal. Essa bola não volta. E o Praia empata. 4 a 4. Já foi buscar a diferença. E agora falhou a Ana na recepção. Vanessa. Ana joga de graça. Contra ataque do Abel Moda. Giovana. Que defesa da Vanessa. E a velocidade e reação da Ana. Ana Paula com Emily. Carol jogou pro lado de lá. Ana Paula. Fundo meio. Fundo meio. Grazi. Teve defesa da Ju Perdigão. Bola voltou de graça. Vem Giovana pra atacar. E a bola entra. Vanessa de novo. Sacando na Giovana. Ana Paula. Bola menor distância. Defesa alta da Claudinha. Ju Perdigão. Tainara joga de toque. Teve cobertura da Giovana. Vamos ver a Ruck na diagonal pra defesa da Ana. Claudinha levanta. Ana na diagonal. Sassá defende mais uma. Empurrada da Ruck não cai. Claudinha. Vem a Ana pra atacar na paralela. E esse golpe dela é muito forte. Essa bola na paralela. Décimo terceiro ponto do Praia. É. E é uma bola muito difícil. Porque ela vem contra o sistema defensivo do Abel Modavolo. De novo a Carol. Tentou mudar a direção agora. Tentou sacar lá na posição 5. Cometeu. Vai registrando as participações. Saque da Caciele. Mais um dela. Ana Paula. Vem a Grazi. Foi bloqueada. Ana Paula. Espetácula. Que lance. Vanessa Yanke no saque. Rede de bloqueio do Praia com Caciele, Carolina e Tainara. Sacou a Vanessa. Sassá na recepção. Ana Paula. Giovana. Defesa da Vanessa. O Praia pode fechar. Tainara. Mergulhou. Ana Paula pra salvar. Vem a Giovana de novo. Que defesa da Ju Perdigão. Claudinha levanta. Se vira aí Caciele. Ana Paula cobre. Sassá de manchete. Giovana de novo aliviou. Ju Perdigão cobre. Tainara na saída de rede. Alivia. Ana Paula defende. Emily de manchete. Giovana. Errou. Vitória do Praia. 25 a 23. Mas teve que suar o time da casa. E a Giovana deu uma exagerada nessa tentativa de largada encaixada. Ao invés de usar ali as pontas dos dedos. Começa no saque a Central Júlia. Ju Perdigão na recepção. Claudinha pra Tainara. Defesa da Grazi. Ruck é quem levanta. Vem a Giovana pra largada. Claudinha cobre. Vanessa. Ana. Defesa da Grazi. Mais uma delas. Giovana na entrada de rede na diagonal. Pontaço do Abel Moda. 1 a 0 pra equipe de Brusque. Com certeza. Recepção da Ana. Claudinha. Saída de rede com a Tainara. Emily. Que velocidade de reação da Emily. Giovana. Agora faz chuva. Giovana. Jogando demais. Abel Moda abre 2 pontos de vantagem. Vai de novo a Caciele. 1 pontinho. A vantagem do Abel Moda. Sacou a Caciele. Sacou na Sassá. É bola pra Ruck. Defesa da Caciele. Claudinha. Braily Martinez. Que defesa da Sassá. Vem a Braily Martinez de novo pra cravar essa bola na pequena diagonal pra cima da Grazi. O Dentio Praia empata 22 a 22. E aí pro Abel Moda é importante. Sacando o Emily. Grande saque mergulhou a Ju Perdigão. Braily Martinez tá longe da rede. Empurrou. Ana Paula cobriu. Emily levanta. Grazi. Ju Perdigão defende. Claudinha. Braily Martinez toca no bloqueio. Tá em jogo. Cobertura da Caciele. Tome bola pra Dominicana. Aqui defesa da Grazi. Fundo meio com Giovana. Caciele defende. Claudinha de segunda não cai. Tem a chance o Abel Moda. Grazi ataca sem bloqueio. Defesa da Ju Perdigão. Claudinha. Braily Martinez. Grazi defende inacreditável. Giovana vai voltar de graça. Ju Perdigão. Claudinha com Letícia. Rage. O ponto é do Praia. Tá tudo igual. 23 a 23. Sabe aquele jogo que não prometeu nada, mas tá entregando tudo fofão. É esse jogo. Nada legal. Saque vem pra cima da Ju Perdigão. Braily Martinez agora na saída de rede. Sassalma gigante no fundo da quadra. Giovana. Que pancada. Defesaça da Tainara. Vem a Tainara. Sem paciência. Tainara bota no chão. Segundo match point pro Praia. É, e a Tainara tava sendo a principal atacante ali definindo. Parou de receber bola. Você vê que ficou bastante irritada. Mas foi ali com vontade pra pôr essa bola no chão. Braily Martinez tá no saque agora. Botou na quadra pra cima da Sassal. É bola pra Giovana. Fica no bloqueio. E o jogo acabou. E a vitória do Praia. 3, 7 a 0. E uma pena acabar com o bloqueio em cima da Giovana, né? Que jogou... Tchau, tchau. Tchau, tchau.